Oi pessoal, tudo bem? Então, eu vou começar uma nova série aqui no canal, que eu vou colocar algumas músicas, algumas canções que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência. Então, eu vou começar com uma que eu gosto muito, que ela foi cantada por Narutama Dastakur. Narutama Dastakur nasceu em 1520. Ele era filho de um importante administrador da sua região, onde atualmente fica a Bengala. Quando ele nasceu, os astrólogos falaram no seu mapa que ele seria um grande rei ou um grande medicante. Seu pai esperava que ele fosse o administrador, da mesma forma que seu pai era também. Desde criança, ele ouviu falar sobre Tietana Mahaprabhu e seu movimento de Sankirtan, sobre o que ele sempre quis participar. Mas era difícil dele sair, porque o seu pai era muito protetor. Ele nunca se casou durante a vida. Ele era perito em gramática, poesia, prosódia, sânscrito. Aos 12 anos de idade, Narutama teve um sonho com o Sr. Nityananda. Que ele pediu para que Narutama tomasse banho no rio Padmanaba. Que, na verdade, é um pedaço do rio Ganges. E ele falou assim, se ele fizesse isso, ele receberia o amor por Deus. Então, ele foi lá para tomar banho. E a deusa do rio, a própria Ganga, apareceu para ele e disse que ele receberia o verdadeiro amor por Deus. Ele deixou a administração do seu pai, nos cuidados do primo. Ele foi viver lá na cidade de Vrindavana. Ele foi embora para Vrindavana. A cidade de Vrindavana, como eu já falei várias vezes aqui no canal, é um local onde Krishna executa vários passatempos. Isso há 5 mil anos atrás. Chegando lá, ele foi recebido pelos Goswami de Vrindavana. Ele descobriu um Goswami chamado Lokanatha. Pessoal muito simples, humilde. E ele queria ser discípulo dele. Só que aconteceu que Lokanatha, ele era tão humilde que ele não queria ter discípulo nenhum. Aí Naratoma pegou e queria muito servir ele, de qualquer forma. Então, e como Lokanatha não queria ser servido, aí ficou nesse impasse. Então Naratoma pegou e fez o seguinte. Ele pegou e descobriu um local onde Lokanatha fazia sua higiene. E ele sempre ficava escondido. E depois que Lokanatha saiu do local, ele ia lá e limpava todo o local. Só que isso aconteceu por muito tempo e Lokanatha começou a pegar e ficar com dúvidas. Começou a achar estranho. Como é que toda vez esse local está limpo? Ele até pegava e mudava de lugar. Mas Naratoma ia lá e achava o local e limpava. Um dia Lokanatha ficou escondido para ver o que estava acontecendo. E ele descobriu que aquele jovem rapaz que tinha pedido para ser discípulo dele há um tempo atrás, ficava limpando tudo. Então ele foi lá, brigou com o rapaz, mas vendo que não tinha jeito, ele aceitou ele como discípulo. Então Lokanatha, o único discípulo que ele teve foi Naratoma. Muito se falava genericamente sobre a história de Chitana Mahaprabhu. Mas ninguém conhecia de verdade, assim, quem era Chitana Mahaprabhu, qual são as histórias dele. E normalmente quem havia feito os escritos sobre o assunto foram os Goswamis que moravam em Vindavan. Naratoma, Diva Goswami, eles concordaram que esses escritos deveriam ser levados para essas pessoas que moravam oficialmente no outro lado da Índia, na Bengala. Ah, é lógico, aí tem muitos detalhes, tem muitas histórias aí. Se você estiver gostando do vídeo, você peça para que eu possa pegar e comentar mais essa história. Embora ainda jovem, depois de ter chegado a Bengala distribuindo os livros, quando ele era jovem, ele resolveu fazer um voto que ele não ia se esforçar por conseguir nenhuma felicidade mundana. Só iria comer o que as pessoas dessem para ele. Esse voto se chama Madukari. É como se você aceitar só o que Deus dá. Esse voto era tão escrito que Naratoma não mantinha uma cozinha, nem um depósito de alimentos. E naquela época, era muito difícil sobreviver se a pessoa não tinha o mínimo numa cozinha. Aconteceu que Naratoma também ficava filosofando incansavelmente com as pessoas e tentava sempre acabar com os conceitos erróneos que existiam na época. Ele acabou tendo muitos discípulos e sempre incentivava seus discípulos a fazerem a mesma coisa. Ele era muito crítico ao sistema de casta, ao sistema de idade, quando a pessoa se considera melhor que a outra só porque ela tem mais idade do que a outra. Pelo seu jeito simples e honestidade, ele pegou e fez centenas de discípulos. Principalmente na área onde é conhecido hoje Bangladesh. Porque, imagina, tudo naquela época era índia, né? Ele foi embora desse mundo embaixo da árvore de tamarindo. Essa árvore de tamarindo fica no Premagat, exatamente no local que o rio Ganges flui em Keturi. E também foi o mesmo local onde a deusa tinha aparecido para ele há muitos anos atrás. Só que um pouco antes dele falecer, ele escreveu uma bela canção chamada Saparsada Bhagavat Viraha Janita Bilapa. E essa canção, ela começa com Jayalilo Premadana. O sistema que eu vou sempre fazer, é pegar e mostrar assim, fazer dois vídeos. Um vídeo explicando alguma coisa sobre o cantor, sobre a canção, sobre a situação. E depois o outro vídeo, para ficar uma coisa separada, vai ter outro vídeo só com a canção, com a letra, tá bom? Aí se você quiser fazer um karaokê, é bem-vindo, tá bom? Tchau, pessoal!